Olá Navegante, hoje é dia de uma receita mega simples e muito fácil, dia de fazermos um tomate confitado ou tomate confit, que é uma excelente entradinha. E para fazer essa receita eu vou usar o tomate grape, mas você pode usar qualquer tomate pequenininho, que eles são melhores, eles são mais doces, se você não encontrar isso daí, você pode usar um tomate maior, mas aí você dá uma cortada para deixar ele em um tamanho menor ainda, tá? Eu vou fazer aqui, você pode usar tanto o tomate, ele inteiro aqui, ou você vai cortando, que é o que eu prefiro fazer, eu já vou cortando ele ao meio aqui, que é o mais difícil que tem dessa receita, e a gente já vai colocando esses tomatinhos cortados numa assadeira ou numa vasilha que você vai levar para o forno. Existe uma outra técnica que consiste em você colocar os dois lados debaixo de cada prato e no meio coloca o tomate e passa a faca no meio, mas eu acho que não fica tão uniforme do que se você contar tomate a tomate, mas leva mais tempo também, né? Tomatinhos já cortados, agora a gente vai colocar em besuntar, vai mergulhar eles no azeite, aqui a gente vai usar bastante azeite. O que a gente quer aqui, ó, é que o tomate, ele fique coberto, não vai nem chegar a cobrir o tomate inteiro, porque ele vai soltar um pouco de água ao longo do cozimento dele, mas ele precisa estar bem com a gordura aqui, que no caso é o azeite, você pode usar manteiga se você quiser também e tal, que a técnica de confitar nada mais é do que a técnica de você mergulhar, imergir algum alimento, e isso pode ser também uma fruta, por exemplo, em gordura. E aqui a gordura a gente está usando o azeite. E aqui eu já terminei de colocar o azeite, para você que está desesperado, querendo saber das medidas, eu deixei na descrição, mas aqui eu estou utilizando um quilo de tomate, grape ou cereja, tal, tomatinho pequeno, e mais ou menos uns 300 ml de azeite, mas vai variar do tamanho da sua assadeira, do tamanho da sua vasilha, do seu marinex, como você colocar aqui. E eu vou colocar também alho, aí você pode colocar bem rústico mesmo, vai jogando ele aqui. Eu estou colocando meia cabeça de alho, porque eu gosto bastante de alho, agora se você não curtir, é só colocar menos, ou até mesmo não colocar. Fica bem ao seu critério. E eu vou usar aqui também uma especiaria, que no caso aqui eu estou utilizando o alecrim, fresco, você pode usar ele desidratado, tal, mas como eu tenho fresco, eu estou usando o fresco aqui. Vou colocar também um pouquinho de páprica defumada, porque eu acho que vai dar um gosto defumado a esse confite que eu quero. E óbvio, para a gente finalizar, bastante sal. Para finalizar, estou colocando aqui a pimenta do reino. E agora só dar uma mexida aqui nessa mistura. Eu já deixei o forno a 180 graus pré-aquecido, mas o ideal é se você conseguir deixar até menos, melhor. Porque a técnica do confite é você deixar na temperatura baixa, para que aos poucos o alimento vai ganhando mais sabor, consistência. Porque é um prato que vai demorar mais ou menos uma hora no forno. O manjericão eu não vou colocar ele agora, porque se eu colocar ele agora, ele vai oxidar. Então eu vou deixar para colocar mais para o final, a hora que eu for mexer um pouquinho nessa mistura aqui, que vai estar no forno. Cara, como eu dei uma provadinha aqui, vi que está faltando um pouquinho de sal, vou colocar um pouquinho mais de sal. Dá uma provada também, para você ver se está do seu gosto, né gente? Agora eu vou colocar aqui. Para finalizar, vou colocar num taquinho de tapioca. Eu escorro um pouquinho do azeite aqui, porque você não precisa comer com azeite, mas você pode depois guardar. Isso daqui na geladeira dura pelo menos um mês, porque tem bastante gordura e vai conservar. Eu vou ficando por aqui, mas eu encontro você no próximo bar ou vídeo de cozinha de boteco.